E aí, beleza? Eu sou o JuMS e hoje vamos para mais um grande jogo da Copa América. Então, deixa rolar. Trata-passes, valorizando a poste de bola. Tira mais uma. E o toque não foi legal. Trabalhando. Bateu para o gol! Grande defesa do goleiro. Foi lá para fazer a defesa. O goleiro. O Equador. Se movimenta. Olha o gol, olha o gol, olha o gol! Gol! É o nome da... O Equador. Enlouquece a torcida. Bilhões de corações de torcedores apaixonados espalhados por todo o Brasil. Perdendo o jogo em casa. Você quer pressionar o adversário, você não encontra. Dá um desespero. Você começa a fazer falta doga. Dá uma incrementada no jogo. Agora vai ficando com a bola. Vem na velocidade. Ergueu a cabeça, procurou a opção. Vai fazer! Tira mais uma. Tira mais uma. Esquerdo. Atual. Torcou. Que beleza de toque. Foi pra cima da marcação. faz aquela pressão, mas também não recua totalmente o time não isso é impressionante isolou mandou lá em contagem que chance teve se movimenta ele tem essa característica, ele troca muito, ele tem uma leitura muito legal do que está acontecendo ele está em uma ponta, corta para o meio, ocupa o outro espaço ele quer ser muito esperto, o técnico chama de jogador tático estou achando que a bola pode ter batido em mais de um escanteio lá pela direita tira mais uma traz para o pé direito preferiu servir atrás ele autoriza a bola rolando, está valendo o segundo tempo pela direita do seu televisor do lado esquerdo do seu televisor do Equador e vai sair jogando entre dois que é isso gol da uma incrementada no jogo da uma incrementada no jogo a gente vai identificando os jogadores ficou com ela carregou olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol gol que não há, não resta outra alternativa nos minutos finais, a não ser partir com tudo, mesmo tem que se expor essa era o gol essa era um pouquinho mais difícil para direcionar ela para o gol com 15 minutos protege prota passes valorizando a poste de bola ficou com ela carregou bateu para o gol olha o gol, olha o gol, olha o gol gol o gol o gol não joga a toalha, tem que fazer o seu papel, cumprir o seu papel olha o gol vem na velocidade ergueu a cabeça, procurou a opção está dizendo que não fez a falta o México vai formar a barreira o Equador vem em cobrança, será que vai ser aquela jogada ensaiada? experimentou o jogo foi o que tinha que ser feito, do azar foi a terceira finalização agora acabou não pegando a curva que ele gostaria a bola acaba saindo mais reta botou muita força e pouca pouco efeito na bola bota para correr e se manda pela meia esquerda, tentou o passe vamos nos aproximando dos 30 minutos de bola rolando quarta-feira de futebol na tela da Globo para você tentou o cruzamento tentou sair jogando bem pelo meio vai ter o gol tira mais uma vai mexer mexe daqui a pouco vai mexer no seu estilo conduzindo nem lá nem cá pode se lamentar mesmo mas ele caca de cabeça aí tenta o passe mais à frente toca curtinho quem sabe um gol agora palma isto é impressionante o Equador passos largos tem muito jogo pela frente ainda tenta o cruzamento bateu pro gol 3 a 1 o Equador acabou vencendo remained py patrons tira toc tira 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 tira